Luciano, a procura pelo usuário que vem aqui pra loja e quer assistir a montagem do microcomputador é muito grande? É muito grande porque o cliente sente confiança na hora de ver o computador sendo montado. A Celco é a única loja que realiza esse serviço por você, cliente ShopTour. Você escolhe a configuração e eu vou montar a máquina pra você do início ao fim. Então, você que é um ShopTouriano que assiste ao ShopTour, já pode vir pra Celco ou pode dar uma ligadinha. Olha quantos vendedores podem atender você pra levar o microcomputador. Você vai dar exemplo de preço de pacote? Não, vou passar uma máquina, é um Atlon 1.3, essa máquina completa, com 128 de memória e monitor de 15. Por 1.759 à vista, ou 0 mais 24 de 125 reais, sendo a primeira pra 60 dias de receber a máquina em casa. Isso que é bom, são vários endereços da Celco. Rua Visconde de Itaboraí, número 318 no Tatuapé, aqui o telefone é 61905600, no Morumbi o telefone é 3773-8160 e na Zona Norte 69940106. Tudo isto é Celco, esperando você.